Música Música Utopia é sempre rir, tipo parvo sem saber porquê Facilito rir, mas fácil, tipo ABC Representa o que se vê, confirma só no CD Orixás e do Weasel Tavas á espera do Ken, Luz ou Africana Latina, Cubana, doce como Rudecana Voltamos de Lisboa até Habana É tudo bom, sinto o som, não dá pra refutar E eu Russo, te apresento pra cantar Te lo tragas, quarenta é cunha raça Da Portugal a Barabestizá Que flut com gana, da Barabestizá en serio Português, su caribeño Sello pongo en tu lengua pello Somamum, no tengo freno Escupionistas da Weasel, Valnecio Aqui no hay abracadabra Ni pata de cabra Para que lo aprendas si no te vas a perder Te canta bichas con el da Weasel Estamos juntos, podemos ir tu coração Te canta bichas con el da Weasel Para que lo aprendas si no te vas a perder Te canta bichas con el da Weasel Cube por que lo aprendas si no te vas a perder Por que lo aprendas con el da Weasel Tu es... A Weasel, conexión orichis lo que trae, trae Plumba con rollo de una cua pato gai Donde sol mira Virgo, calienta mai Toma el son, Rico Rico, siga lai Ubica de no sobrepases Miveles, niveles sin pensar Que muchos somos capaces Se quedó, pegó, coló, e tus chico Virgo, sem parda, nunca pego O control, check da nos tal vez son O meu flow, tudo que eu tenho é tu O que eu te dou, no visoro de chas Curto só, o meu sou Siga, 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 onde baila Nova detenga a mi, no se vaina Mau o coton são, melón que te passa Sou meu papi chulo que controla Las muchachas Para que lo aprendas si no te vas a perder Canta o bichas, fa o merda, we sell Estamos juntos, fazemos isto o coração Canta o bichas, fa o merda, we sell Para que lo aprendas si no te vas a perder Canta o bichas, fa o merda, we sell Cubo e Portugal, fazemos isto o coração Canta o bichas, fa o merda, we sell Canta o bichas, fa o merda, we sell Para que lo aprendas si no te vas a perder Canta o bichas, fa o merda, we sell Estamos juntos, fazemos isto o coração Canta o bichas, fa o merda, we sell Canta o bichas, fa o merda, we sell Para que lo aprendas si no te vas a perder Oh! E já se for merda, we say Cubo em Portugal, fazemos isto o coração Olhem que a roganta, for merda, we say Não dá para parar, não dá para pausar Só dá para jumpar, só dá para dançar Até o corpo aguentar a festa, está bem rija Enche a tua botija, bomba-lhe com gás Sabes que és capaz, sabes como se faz Fácil como andar-te na bicicleta Esquerda para a direita, toda a gente se ajeita Toda a gente em comunhão, sente a celebração Tenho uma hoste na mão, chama-me Patrick That's right! A boda aqui na Portugal é só, babies Não vou parar, já estou a ficar crazy É tudo bom em Cuba, ayo Ladies, deixa só com isso ou entrar, crack 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 crazy No selecta, a porta está aberta Junta-te a nós, preguiça que dá uma festa Junta-te a festa, está aqui, dá um show Muita-te as cubanas, ayay, ay tombo, let's play Para que não aprenda, se não te vás aprender We just found a merda, we say Estamos juntos, fazemos isto o coração We just found a merda, we say Para que não aprenda, se não te vás aprender We just found a merda, we say Come em Portugal, fazemos isto o coração We just found a merda, we say Tchau, tchau